Cuida meu povo, cuida meu povo que nós temos por cá A semana começou viu O bicho tá pegado, cuida aqui, cuida Amigo, o zelo é esse rapaz? E aí, rapaz? Tá gordo, tá? Tá gordo de verdade, viu? Como é? Sãozão, não chegou aí, tá? Já tem a Bahia O cavalo tá gordo, beijo a Deus Vai sair de boda Cuida meu povo, cuida meu povo que nós temos por cá A semana começou viu O bicho tá pegado Cuida aqui, cuida Cuidao